Eu quero mais uma vez me dirigir aos garimpeiros da Serra Pelada e aos seus familiares. Para dizer que ao longo dos últimos 32 anos, eu tenho trabalhado intensamente por eles. Durante esse tempo, muitas divergências houve no meio dos garimpeiros. E divergências são coisas até toleráveis. Mas há momentos em que as divergências se acirram demasiadamente, o que é prejudicial aos garimpeiros. Eu, além de senador, sou ministro de Minas e Energia. Nessa condição, eu tenho podido ajudar os garimpeiros. E faço todo o meu esforço no sentido de encontrar um bom caminho, um caminho perfeito para todos os garimpeiros. Verifico que, neste momento, está uma turbulência muito grande na Serra Pelada. Há uma eleição marcada para o dia 12 deste mês. Eu quero dizer que eu não tenho nenhuma participação, nem nesta eleição e nem nas anteriores. Houve uma eleição em que todos os líderes estavam de acordo com um candidato. Vieram aqui ao meu gabinete e eu manifestei a minha solidariedade a esse candidato que tinha o apoio de todos. Mas, quando há divergência, eu não entro nessa discussão. Não me cabe fazê-lo. Quero dizer mais, que nenhum líder garimpeiro fala por mim. Nem o Gessé fala por mim. Nem o Tony Duarte fala por mim. Nem o Benigno fala por mim. Ninguém fala por mim. Eu falo por mim. Também não falo pelos garimpeiros. Quem fala pelos garimpeiros é a diretoria, são os conselhos, são os líderes dos garimpeiros. Eles falam pelos garimpeiros. Eu ajudo os garimpeiros. Eu não falo por eles. Fazer eleição é da natureza, até do regime democrático. Se querem fazer uma eleição agora, podem fazer. Não tem a minha participação. E mais, as eleições entre os garimpeiros devem obedecer rigorosamente o que prescreve o estatuto dos garimpeiros. Se o estatuto permite eleição, a eleição pode ser feita. Se o estatuto proíbe a eleição, a eleição não deve ser feita. E aí é uma questão de justiça. Os perjudicados que eventualmente recorram à justiça. Eu estou dizendo isso a vocês para deixar clara a minha posição. A minha posição é de independência. Eu não torço por um lado, nem torço pelo outro. Os garimpeiros decidem o seu destino. O que eu faço é ajudar os garimpeiros. Muito obrigado.